No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, galera, algumas ideias dos inscritos do canal que eu coloquei aqui no Minecraft, mano. Então ideias de vocês mesmo aí no canal que falaram assim, ó, Levi, eu quero que você traga tal coisa. Ou Levi, eu quero que você mostre que criasse tal coisa. Eu queria muito que tivesse alguma coisa no Minecraft e essa coisa eu vou trazer aqui pra vocês, beleza? Então, galera, já se inscreve no canal, ativa o sininho aqui embaixo, deixa muito like e comenta alguma coisa que você queria que tivesse no Minecraft, mas não tem, que eu posso estar trazendo uma parte 2 com novos itens aqui pra vocês, beleza? Manda pro seu amigo também que quer trazer novas coisas, manda esse vídeo pra ele e manda ele comentar e ver o vídeo inteiro, porque esse vídeo tá muito maneiro, beleza? O primeiro item eu achei meio estranho, galera, é um compressor, um compressor de diamante. Então, se eu colocar isso daqui no Minecraft, a gente vai ter um compressor de diamante. Então, vamos pegar aqui uns dinamantes, beleza? Vou pegar aqui uns dinamanteszão, opa, aqui, ó, diamanteszão bonitão. E a gente vai abrir, olha, parece uma fornalha, sabe? Parece aquela fornalhazinha que a gente já tem, essa aqui, ó, Blast Furnace. Parece muito com ela, não parece, ó? Olha só, parece muito, mano. Mas, se a gente clicar nela aqui, a gente vai ter um compressor. Vou até pegar aqui uns carvões aqui também, pra gente ver como é que vai funcionar, galera, ó. Coloquei o carvão, coloquei o dinamante e... Pera, ela comprimiu pra ser carvão. Olha isso, cara. Compressor de diamante transformou em carvão. Tá, deixa eu ver aqui se, por exemplo, eu pegasse uma esmeralda. Vou pegar aqui esmeralda e vou pegar diamante. Eu coloquei vários, eu vou colocar só uma, então, ó. Coloquei uma. Ah, não consigo, só consigo colocar carvão. E um diamante. São as coisas mais estúpidas do mundo, cara. Porque você vai transformar diamante em carvão. Exatamente, mano. Então, ó, se você tiver tanto car... Mano, eu tô com muito diamante no meu inventário, Levi. O que que eu faço? Como é que eu posso jogar ele fora? Não jogue fora! Transforme o seu diamante em carvão! E ele vai transformar em um carvão só, mano. Um carvão. E é isso. É a máquina mais inútil do Minecraft. Ou não, porque tem mais. Tem mais, cara. O segundo item mais inútil aqui que vocês me mandaram... Não é inútil, vai. É uma coisa que vocês me mandaram que eu achei da hora. Vou mostrar aqui pra vocês. É o portal Shai. Portal Shai. Vamos ver. Vamos colocar o portal aqui, ó. Bleu! Criamos o portal. Levizão, você colocou o portal do Nether, meu querido. Calma, que também não é o expert em criar mod em Datapacks, não. Vamos entrar aqui, ó. Isso é incrível. Isso é insano! Mano, se a gente entra, ele se mexe. É o portal Shai. O que é Shai, Levi? É portal, como é que eu posso dizer, envergonhado. É um portal que tem vergonha. Então, quando você tenta entrar no portal, ele fica... Não, não, não. Você não vai entrar no meu mundo secreto do Nether. Ele fica envergonhado, mano. Coitadinho, velho. Ele quebra. E você tenta entrar nele. E você vai. Eu quero tentar entrar no portal do Nether. Eu quebrei o portal e ainda assim ele ficou sem saber o que fazer, mano. Peraí, agora... Ele volta! Ele volta! Incrível, mano. É o portal mais insano de todos, velho. Se eu colocar aqui vários, ó... Coloquei um, coloquei dois, coloquei três. Olha, ó... Todos vão ficar envergonhados e andando e teletransportando e vai nessa loucura. Você não sabe mais o que tá acontecendo, mano. Eu gostei. Eu achei da hora, mano. E você? Achou da hora também? Eu achei muito inútil, mano. Tudo bem. Não, inútil não. Que isso? O portal é envergonhado, mano. O portal é envergonhado. Tem muita gente aqui no canal que também é envergonhado. Eu também sou muito envergonhado. Então, mano... Tá de boa. Tá tranquilo. Tá bonito. Tá cheiroso. Tá lindo de bonito, mano. Que vocês me mandaram aqui. Falaram baú do Void. Baú do Void. Queria um baú do Void. E eu pensei na melhor ideia possível, né, cara? Vamos colocar ele aqui, ó... Baú do Void. Bonitão. Baú normal, você pensa. Cara, tá incrível. Tá normal. Baúzinho. Igual. Igual. Só não é muito igual, obviamente, da Trap, tá? Se você colocar aqui, ó... Eles são... Meu Deus, ele até se juntou com o outro, mano. Ele é idêntico. Só que não é idêntico ao baú do Chess. Porque esse negócio é vermelho, né, galera? Vamos lá. Abriu. E nós temos o baú do Void. Levisão, me fala mais como é que é esse baú do Void. Literalmente, o que você encontra no Void? Quando você tá lá, tá lá no seu mundo, aí você encontra... Mano, ali embaixo é o Void. Se você jogar um item lá, o que que acontece? Levi, ele some. Pois é. Aqui também, mano. Se você jogar um item aqui, ó... Cadê o item? Cadê o item? Não tem, mano. Se eu jogar mais outro... Cadê o item, Levisão? Já foi-se embora, cara. Esse é o baú do Void. Se você quiser, por exemplo... Pegar aquele diamante que você viu ali, ó... Levi, eu tô cheio de diamante, mano. Mano, cheio, cheio mesmo. Já não sei mais o que fazer, véi, ó... Meu inventário tá lotado de diamante, mano. O que que eu faço, Levisão? Vim aqui no baú do Void e, ó... Joga tudo aqui dentro. É o baú do lixo. E vai pro Void, ó... Não tem como eu pegar nada, ó... Na verdade... Opa! Meu bugou! 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 Travei aqui, mano. Ele basicamente vai limpar tudo que tem aqui dentro... E vai levar pro Void, mano. Deixa pro Void, que o Void cuida, mano. Que é exatamente isso, cara. É o baú que joga tudo no lixo, mano. Basicamente. Baú do Void. Adorei. Adorei também, mano. Se fosse eu, eu adicionava isso aí no Minecraft, hein, galera. Falar pra vocês... Não, mas eu adicionava isso aí no Minecraft porque eu precisaria muito... Ah, o negócio é jogar itens na lava. Não. O baú do Void. É o negócio, mano. É o baú do momento. Falaram o seguinte. Bloco do Jeff. Como assim, nevisão? Bloco do Jeff. Cara, não falaram exatamente assim, tá? Mas eu nomeei ele como Bloco do Jeff. Se liga só no Bloco do Jeff, galera. Se liga só. Vou colocar ele bem aqui, ó. Bote Cabelão. Ó! Ó! Esse é o Jeff. Meu nome... Meu nome é Jeff. Esse aqui é um ator. Esse aqui é um ator americano, cara. E o Bloco dele faz... Meu nome é Jeff. E só fica disso, cara. Esse é o Bloco mais inútil do Minecraft, mano. Podia ter... Tá, mas eu queria... Meu Deus! Não tem mais como... Pera. Não tem mais como quebrar. Não tem... É impossível você quebrar isso aqui agora, cara. Não tem mais como você quebrar isso aqui. Véi! É impossível? Flit e chill. Me dá agora uma flit e chill, mano. Eu quero explodir isso aqui. Ai, sumiu. Jesus amado, mano. Ele sumiu. Ele foi embora. Tô com medo, véi. Eu tô com medo, mano. Eu vou explodir esse lugar aqui, ó. Só de desencargo mesmo, de consciência, véi. Vai que ele volta, mano. Vai que ele volta. Já explodi. Não. Ele aqui não fica. O que que é isso? Os blocos estão... Eu... O que que... Mano, tô falando pra vocês. Esse Jeff aí é meio estranho. Esse Jeff é... Mano, os blocos foram pra cima. Que? Os blocos foram pra cima, mano. Não, 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 não. Se liga só. O que que tá acontecendo no Minecraft, véi? Eu não faço o menos. Mano, o que que é isso aqui, ó? O que que é isso aqui? É cocô? O quê? É... O quê? Mano, tem cocô aqui no Minecraft. Você tá de brincadeira, véi. Ó! Ó! Eu juro... Não fica aqui, véi. Fica aqui, mano. Eu juro que eu não sabia disso, mano. Que doideira. Que doideira, mano. Temos mais um aqui. Galera, esse é engraçado pra caramba. Só... Se liga só no nome. Banheiro Voador. Como é que pode, véi? Pinico Voador, cara. Pinico Voador, mano. Esse vai ser o nome. Olha só isso daqui, véi. É literalmente pinico dele. Só que, ó. Se você senta... Peraí. Se você senta... Peraí. Agora como é que... Ó! Tem um barulho. Incrível. Tem um bar... Tem um barulho. Mas como é que a gente voa aqui? Opa. Então eu quero saber como é que a gente voa aqui. Ó, tentando... Ele se mexe. Por algum motivo ele se mexe. E ele dá a descarga, mano. E ele dá a descarga. E eu não consigo quebrar, mano. Esse aqui também eu não consigo, véi. Não dá pra quebrar. Meu Deus do céu. E ele dá a descarga sempre, mano. Incrível. Eu vou embora. Deixa eu só pegar esse negócio aqui, ó. Eu vou pegar o... O cocô que tem aqui, mano. As fezes aqui, véi. Eu vou colocar o negócio aqui, ó. Deixa eu ver se ele vai... Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui, mano. Não consigo pegar, véi. Opa! Eu spawnei uma... Eu spawnei uma... Eu spawnei uma... Ah, mas tem também... Meu Deus. Ah, é por causa do... Do datatec, tá, galera? Mas, ó. Se eu pegar aqui, ó. Olha o cara aqui, véi. Deixa eu me afastar. Se eu me afastar, ele tampa, tá? O pinico. E se eu chegar perto, ó. Ele já abre. E se eu sair aqui, ó. Ele já dá a descarga pra mim, mano. Fala se não é uma coisa que o Minecraft deveria... Deveria, mano. Repensar, mano. Eu acho que deveria ter um pinico, véi. Deveria. Deveria ter um pinico, mano. Não é possível. Não é possível, cara. Agora, nós temos no Minecraft... Rufem os tambores. O chapéu da chuva. O chapéu que chama a chuva. Sabe quando você faz a dancinha da chuva? A chuva vem. A chuva vai. Hoje vai chover. Vai. Mas agora, nós temos o capacete da chuva. A gente veste ele e chove onde a gente está, galera. A gente vai andando e o boné vai... Eita, pega! Chega perto do village. Estalto Trovão perto do village, galera. Olha isso, ó. Pelo amor de Deus. Só sai. Sai de perto. Eu vou até spawnar um Creeper que se tiver aqui, mano. Creeper. Opa. Barra. Summon. Creeper. Olha isso. Ficou potente. Todo mundo que eu chego perto, ó. Leva o... Leva a... Como é que faz? Todos os mobs, ó. Todos os mobs, ó. Mano, esse boné é da hora, véi. Você chega perto do mob, ele já leva... Ahn... Eu não tô nem vendo o mob, mas ela tá... Ah! Deve ter um mob aqui embaixo. E ele tá vendo já, mano. Eu nem vi o mob e ele já tá atirando os raio, mano. Eu sou Thor. Agora eu virei Thor, mano. Acabou. Acabou por hoje, véi. Eu virei Thor. Que da hora, mano. Mas, galera. Ó. Deixa aqui nos comentários, por favor, mano. Alguma ideia que você queira adicionar no Minecraft. Vai que a sua seja a selecionada pro próximo vídeo, mano. Mas não pros seus amigos também. Se inscreve, tá? Comenta mais, ó. Tem que estar inscrito no canal. E deixando o like pra caramba nesse vídeo. Beleza? E ativa o sininho. Pra você não perder nenhum vídeo mais do canal, galera. Eu vou indo nessa. Um beijo. Um cheiro. Fica com Deus, galera. E até a próxima. Fui! Fui!